Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. aoiertzo o que eu vou colocar pressa nãoride 5 n não que uma que tenha qual a tem colg outra antes o que looks você vai o goleiro corresponde com uma coleta farinha e os caram e a coleta dozeira e depois temos um junto com a coleta o nosso avho é muito bom e muito bom aqui na coleta e bateu a coleta para nós o meu avião está O meu avião é? o live Se inscreva no canal. e também 50 mil milhados. Daqui do tipo, 1 milhada de curroupa астinha de curroupa e depois disso, viz tata Isso é 5 milhada de curroupa por não chega como você viu? como você fez o seu bebe? e o seu bebe? o meu bebe não é tão fácil eu te encerramento que eu estou a deixar de cair porque eu já estava ficando em casa eu estava a dar atenção eu estou fazendo isso O que é que você faz com que você faz com a licea? Não, 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 é que não, é que eu faz com o alimento e atratado, eu faço na boca. Não, eu não tenho que ver com ela mesmo. Eu não tenho que ver com ela mesmo, eu não tenho que ver com ela mesmo. AlhamdOLelah, agora amor, amor. Se l'am que você faz com a licea e a licea, e aí, eu estou fazendo com que você... Acabou-me, eu não estou com um cara. Eu gostei, mas você vê a minha vida que eu atratado. eu estou tecido本ente mas é isso que tenho que assar isso é muito bom isso é muito bom isso vai ser bom o hospital não sei se trazer uma floreca Eu estou te przedsiębior. eu estou te confessando é a tíja é a floreca não estou conseguindo fazer uma tela eu estou conseguindo fazer uma coisa eu estou te верindo Seja mais não se inscreva em casa Olha como é? Eu vou fazer com isso. Tem um pouco, mas não consegui. Mas isso é uma coisa que é que é mato. Jeter, eu vou dar uma coisa de tudo o leitura. Não vai dar uma coisa de tudo o leitura. Vocês são mais ouvidos? Entrando aqui, são mais ouvidos. Eu vou Eu vou fazer Eu quero fazer quando você está fechando, você está fechando, você está fechando, e ele faz uma olhada, e o góvalo é o góvalo a maioria do grupo porque é? porque eu penso que o góvalo é um góvalo porque na noite eu faço um góvalo para o góvalo para fazer um góvalo e fazer uma alhada ou e fazer um góvalo porque eu faço o góvalo está fechando e fechando você vê como é? Veja que ele tem um leitão e também vamos usar o leitão Esse é um baratão de baratão, você vai dar um pouco, um pouco, um baratão Veja que ele vai dar um baratão Ele vai dar um baratão Esse é um baratão de baratão que nós fizemos na parte de nós bem, um menudo. Olha só aqui, o o dê. us. Acs, o dê. Olha, de parabéns! Uh, vamos formar aqui, assim, acs. Por quê? Eu vou fazer isso, e depois de mostrar como fazer, a nossa ideia para fazer aqui, às vezes, entretiado, o corpo da minha visão? Fiz assim, é isso? Fiz assim, o cara e eu faça uma grande essa ideia! O que eu acho, é uma ideia mais grande! o som, o estilo de futebol e o raioh da sua bela, insa-la o 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 a como c o ắt à c o o o onde O o oi 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 xt oi 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 يلا يلا لنزل المائجرة تاني لكل حبايبنا اللي طالبين بدرة السحلب انا عايرت اللبن علشان كمان اعرف اعاير بدرة السحلب تفعنا وهنقول تاني وتالت دلوقتي اللبن يا جماعي يكون بارد علشان البودرة فيها ديء رز وفيها نيشا فمش هدوب النيشا والديء رز مش هيدوبه غير لو اللبن بارد معنا Eu vou fazer 3 quulatoros de limão Vou colocar um pouquinho de limão mais mais um pouquinho de limão Clique-se o que eu vou fazer De 갈ão de limão Nós vamos pegar todos os qu傳os de limão só com 3 quulatoros de limão 1-6 quulatoros de limão Mais uma máquina 1-2-3-4-5 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? não tem relação com o bodeo com o bodeo com o bodeo não tem nada isso é uma coisa aqui, olha o bodeo depois de tudo com o bodeo aqui, o bodeo é um bodeo se o bodeo se o bodeo depois de tudo com o bodeo e ae, o bodeo ae, ae, o bodeo ae, o bodeo ae, o bodeo ae, o bodeo ao prazer o bodeo amanda ae, o bodeo o bodeo alhamdulillah o bodeo o bodeo ae Alhamdulillah Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto